A forma como o RH ainda é visto é muito mais responsabilidade dos profissionais de RH do que de quem enxerga o RH da maneira que enxerga. A maioria dos profissionais ainda estão muito distanciados do negócio, presos a um modelo que talvez não faça mais sentido. E eu sempre gosto de falar isso de um jeito tranquilo, porque eu tenho lugar de fala. Então eu posso falar mal do RH e ninguém mais pode. Eu lembro que eu assumi essa cadeira e eu comecei a cometer os erros que muitas pessoas cometem. Que é, vamos entregar processinho, entregar a pastelaria do RH. Até que um dia eu tomei a pior decisão que eu poderia tomar na minha vida. E aquele dia eu falei, é, eu acho que eu tô bem desconectada mesmo do que tá acontecendo. E aí acho que a partir daí eu comecei a querer me envolver nos assuntos de negócio. Pra mim o RH é esse RH, que consegue conversar de negócio, que os processos de RH estão conectados com o negócio e que tem tanto valor a ponto de, se o RH não está sentado, decisões não são tomadas. É possível ter uma empresa de sucesso sem uma cultura bem estruturada, sem uma cultura forte? Sobre isso a gente vai falar hoje. Esse é o Open Arena, o podcast da Alice sobre cultura e gestão de pessoas. Eu sou a Sarita, lidero o time de People aqui na Alice, como a gente chama nosso EH. Eu sou mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 9 meses. E como você que está nos acompanhando, provavelmente já percebeu, eu não sou brasileira, eu sou austríaca, mas moro aqui há muito tempo, foi o amor que me trouxe, tô muito feliz aqui. E inclusive as pessoas falam que eu sou a gringa mais brasileira que eles conhecem. Estou muito feliz em receber hoje uma pessoa muito especial, uma grande referência em cultura e em EH que a gente tem aqui no Brasil. E uma pessoa que inclusive teve um impacto muito importante na minha própria trajetória. Muito bem-vinda, Luciana Cavalho. Obrigada. É verdade, você é bem brasileira mesmo, Sar. Ela corrigiu seu português também? O meu ainda não, acho que não. Nossa, o meu toda hora. Então, e você, André, né? Não, eu confesso que eu não sou muito bom no português. Ele fica indignado. André, aqui tem um erro de português. Como assim? Como você sabe disso? Você sabe que é o Cedilha? Tá vendo? Bom, André, muito bem-vindo também. Meu sócio, co-founder e CEO da Alice, André Flores. E pai do Valentim. Do Valentim, 3 meses e meio. Muito bom. Acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando conhecem você, Lu, como uma grande inspiração. Você tem quase 20 anos de experiência em EH. A gente soube que você começou sua carreira em saúde também. Então, a gente tem aqui algo comum, no paixão pela saúde. Mas você teve passagens, né? Em grandes empresas como a Ambev, a Móveli, a Cinti. Foi conselheira, né? De empresas nacionais, internacionais. E aí sempre estava com muita paixão pelo empreendedorismo também, né? O bicho picou. E aí, agora você está empreendendo, né? Você está como co-founder e CEO da Chiefs Group. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito obrigada. E Lu, né? Eu comentei que você teve um impacto muito grande na minha própria carreira, né? Quem não sabe, eu não sou da EH, né? Eu vim do negócio, trabalhei sempre com planejamento estratégico, como indicadores, como gestão. E foi quando eu estava junto com a Lu na Móveli, que eu comecei, de fato, a atuar aí com Pippo e fiquei, né? Me apaixonei e fiquei. E Lu, sempre, né? Acho que você me ensinou muito, assim, aprendi muito. Tenho certeza que a gente vai ter hoje trocas super ricas sobre o tema de cultura, né? Sobre outros temas relacionados a pessoas. E você hoje é uma grande defensora do EH estratégico, né? Você sempre fala, né? O EH tem que sentar na mesa, tem que ser abraço direito do CEO, né? Tem que participar das discussões, tem que ser um parceiro, de fato, estratégico do negócio. Você sempre pensou assim sobre o EH dentro da sua jornada? Não. Na verdade, não. Como é que isso surgiu, né? Quando eu estava na Móveli, eu assumi como gerente de RH da Wave, que era o business principal da Móveli naquela época. E como a maioria das pessoas de RH, eu estava preocupada em entregar processos de RH. E eu sempre gosto de falar isso de um jeito tranquilo, porque eu tenho lugar de fala. Então, eu posso falar mal do RH e ninguém mais pode. Então, eu lembro que eu assumi essa cadeira e eu comecei a cometer os erros que muitas pessoas cometem. Que é, vamos entregar processinho, entregar a pastelaria do RH. Até que um dia eu tomei a pior decisão que eu poderia tomar na minha vida, que foi colocar a avaliação de desempenho, que eu considero um processo extremamente importante dentro do RH, na mesma semana do planejamento estratégico da empresa. E eu recebi o seguinte feedback. Você pirou? Você enlouqueceu? Como é que as pessoas, os líderes que estarão em preparação de planejamento estratégico, vão fazer a avaliação de desempenho? O que você espera? Aquele dia eu falei, é, eu acho que eu tô bem desconectada mesmo do que tá acontecendo. E aí, eu acho que a partir daí, eu comecei a querer me envolver nos assuntos de negócio. Então, eu comecei a pensar que, como responsável por pessoas que eu considero os principais habilitadores de negócio, eu precisava entender de negócio. E o negócio que eu tava inserida, que era o negócio de mensageria, relação com operadora, era um negócio complexo e muito distante, pra ser sincera, da nossa realidade, né? Então, eu comecei a ir pra operadora, eu ia pra reunião de produto, eu ia pra reunião do jurídico, eu ia pra reunião do... de tudo, e as pessoas nem entendiam o que a pessoa do RH tava fazendo ali. Já fico preocupada. É, tipo, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mas, quando eu ia pra essas reuniões, eu entendia o que que o negócio tava enfrentando de desafio, o que que os líderes que iam pra esses negócios, eles enfrentavam, portanto, quais eram os gaps comportamentais de skills, de soft skills, de hard skills que eles tinham, que eu percebia nas reuniões, e comecei a estruturar os processos pra atender isso. E foi aí que eu percebi que o impacto era tão grande. E aí, eu brinco que o dia que eu zerei na vida foi o dia que uma reunião, um release de produto, não aconteceu porque eu não estava na sala. Aí, eu falei, zerei. Então, acho que, pra mim, o RH é esse RH, que consegue conversar de negócio, que os processos de RH estão conectados com o negócio, e que tem tanto valor a ponto de, se o RH não está sentado, decisões não são tomadas. Ô Lu, isso é muito interessante o que você falou, né? Porque, de fato, se o RH fica na caixinha, na salinha do RH, fica desconectado da empresa, e você conseguiu resolver isso participando das reuniões. Mas, naturalmente, não é escalável, você tá em todas as reuniões, né? Como é que você cria uma organização de RH, ou de people, gente de gestão, na qual as pessoas que estão trabalhando nessa organização têm essa conexão, e como que você consegue fazer com que as pessoas da empresa entendam o papel que o RH deveria ter? Acho que, sem dúvida, não é escalável. Acho que a primeira coisa que eu precisei fazer, André, foi entender qual era o meu papel, né? Como líder desta operação de RH. Uma vez que eu tinha entendido aquilo, e quais eram as informações que eu precisava ter para orientar o meu time, eu comecei a fazer com que o meu time entendesse a importância. Então, lá na Móvel, a gente tinha, todo mês, a reunião mensal de resultados, e eu comecei a levar, todo mês eu levava alguém do meu time junto comigo nessas reuniões, para eles entenderem as discussões, né? E aí, obviamente, que eu fui trocando algumas pessoas no caminho, então, ser líder, parte do processo é tomar decisões duras, decisões difíceis, até eu ter o time que entendia da importância que era o RH sentar à mesa. E aí, educar a organização foi tão mais fácil, porque, à medida que você vai colocando coisas que agregam valor, você não precisa ficar explicando por que você está fazendo aquilo, porque as pessoas sentem aquilo de alguma forma. Então, eu acho que é assim que eu consegui ir fazendo isso, se tornar um pouco mais escalável. Você acha que parte da resposta foi trazer pessoas como a Sarita, que veio do negócio? Sem dúvida. Explica um pouquinho o impacto que isso trouxe. A vinda da Sá, para mim, ela foi muito importante, porque a Sarita tinha um conhecimento de um negócio que era fundamental para a Móvel. Na Móvel, a gente sempre acreditou que cultura e modelo de gestão eram as duas coisas mais importantes que, de fato, faziam com que a empresa tivesse sucesso. Então, quando eu lembro muito, perfeitamente, da minha entrevista com a Sarita, que eu saí, pelo amor de Deus, eu quero contratar ela. Porque ela tinha uma clareza sobre o papel de pessoas, a importância disso, ela conhecia das metodologias que, para a gente, eram muito importantes, e ela conseguia falar a linguagem que o negócio entendia. ensinar RH era o mais fácil, porque, na prática, RH é entregar aquilo que a empresa precisa. Então, não tem muito desafio aqui. E eu sempre contratei, André, menos pelo hard skill e mais pelo soft skill. Muitas vezes eu fiquei encruzilhada do tipo, poxa, tecnicamente essa pessoa é brilhante, mas talvez ela não seja um fast learner. E, para mim, fast learner, muito pela cultura que a gente estava inserido ali, era o mais importante. Precisava de pessoas com vontade que aprendiam rápido. Ensinar RH era só mais fácil. Não, muito legal. A gente tem uma cabeça parecida aqui, né? Acho também o time que eu construí, né? Inclusive, quando eu fui chamada, né? A Clara é uma colega nossa aqui da Alice, ele se conectou com você. Eu nunca vou esquecer a mensagem que ela mandou, né? Ela falou, olha, a gente está crescendo, Alice, não sei se você conhece. E aí ela falou, o André dá no momento de procurar alguém para liderar, né? People, com sua área. Aí ela falou, ah, mas ele me mandou a seguinte mensagem. Eu quero alguém de People, mas que não seja de People, mas que conheça do negócio, mas nada de Chief Hug Officer, tá? Aqui a gente vai construir uma área de People diferenciada. e me chama muita atenção, assim, porque acho que é sobre isso. Isso é uma coisa legal, assim, porque, de novo, por eu ter lugar de fala, eu vou dizer isso com tranquilidade. Eu sinto que a forma como o RH ainda é visto é muito mais responsabilidade dos profissionais de RH do que de quem enxerga o RH da maneira que enxerga. Ainda tem, a maioria dos profissionais ainda estão muito distanciados do negócio, presos a um modelo que talvez não faça mais sentido, né? Então, acho que o Chief Hug Officer tem um quê disso? O RH que é abraçar a árvore, que faz aquela coisa toda, e que não é, né? Um bom RH, ele tem um valor gigante e tem um potencial muito grande de mudar o direcionamento, o caminho evolutivo de uma organização. Com certeza. Com certeza. Eu tenho um pouquinho de lugar de fala também, porque na minha experiência passada, eu fui responsável por muito tempo, eu trabalhei na 99 Taxis, desde o comecinho da empresa, até quando a gente vendeu para a Didi, e eu era CFO lá, e o RH reportava, CFO muitas vezes é others, né? Então, o RH reportava para mim, muitas vezes eu olhava o RH direto, algumas vezes, durante algum tempo, tinha uma pessoa que olhava o RH, mas por muito tempo ficou várias pessoas dividindo, e foi lá que eu me interessei muito, muito pelo tema. E acho que eu concordo contigo, a culpa, entre aspas, a responsabilidade está com quem está lá liderando. Outra coisa que eu senti nessa minha experiência, que eu queria tentar evitar, na Alice, acho que a gente está evitando, eu queria pegar essa perspectiva, era quando o RH começa a se estruturar na empresa, os gestores de pessoas começam a delegar para o RH as tarefas de gestão de pessoa. E o RH, isso aconteceu com a 99, por minha culpa, pela minha falta de conhecimento na época, a gente acaba absorvendo as demandas, e ficava uma área ainda assim mais passiva. E os gestores ficavam menos gestores. Como isso ressoa com você alguma coisa disso? E como que você acha que a gente deveria fazer para evitar? Ressoa, com certeza ressoa. Eu acho que, de novo, assim, eu sinto o RH muitas vezes tem uma característica de gerar complexidade para ele próprio, como área. Muito porque, na grande maioria das vezes, o perfil dos profissionais de RH é um perfil mais controlador, que é ter o controle de tudo. Quando você quer ter o controle de tudo, é muito difícil você delegar e você entregar a autonomia. a maneira que eu enxergo o RH é eu vou dar autonomia, eu vou encontrar recursos para mensurar se a autonomia que eu estou dando está indo para um caminho que eu gostaria que fosse, que é o melhor para a organização, e se não é, eu vou ajustar a rota no percurso. Então, gestor tem que ser gestor, mas nem todo gestor sabe ser gestor. Qual é o papel do RH? Ajudar o gestor a ser um bom gestor. Como é que eu digo se está indo bem ou não? Não ser gestor no lugar da pessoa. Exato. Como é que eu digo se está indo bem ou não? Cara, eu encontro métricas que vão me dizer se esse gestor está indo bem ou não. Então, eu acho que esse é o papel do RH, mas não é trivial de fazer. Sim. E não é trivial de fazer, porque na grande maioria das vezes, também, o RH é cobrado para fazer. E se você está desconectado do negócio, é natural que o jeito que você vai querer encontrar valor é fazendo, porque você não está entregando valor em outro lugar. É mais fácil medir valor quando você entrega um projeto. Exato. Você acha que você está entregando valor porque você está entregando um trabalho. É isso. Eu queria pegar o gancho de uma coisa que você falou, que às vezes a gente não vai ter o skill técnico que a gente precisa. Mas, às vezes, é mais importante optar para um profissional que, da vez, tenha um alinhamento muito forte com a cultura, um potencial muito grande de te aprender. E acho que aí entra um pouco a Tiff's Group, que é uma solução muito interessante, que pode, de fato, ser uma facilitadora para empresas nesse momento. Se eu ainda não tenho conhecimento técnico específico, talvez de uma demanda que eu tenho nesse momento. Você poderia explicar um pouco como funciona a proposta de vocês? Claro. A Tiff's foi um negócio muito interessante que entrou na minha vida. Eu tinha acabado de tomar a decisão que eu não queria mais continuar na Cinti, muito porque eu já estava na minha segunda tentativa de tirar um sabático frustrado. E no dia que eu tomei essa decisão, a Cecília e a Cris, que são minhas sócias, me ligaram e falaram, Lu, será que você pode fazer uma mentoria com a gente? A gente está começando aqui, a gente queria te ouvir. E quando eu ouvi a proposta de futuro do trabalho, de projetos sob demanda, eu senti um negócio, uma borboleta no estômago, eu falei, caramba, eu acho que isso aqui me pegou. E eu sou uma pessoa muito, eu preciso de estar apaixonada, eu preciso sentir que tem brilho nos meus olhos quando eu escuto sobre um problema. E aí, enfim, a gente conversou, e aí quando acabou a reunião, eu mandei uma mensagem para a Cissa e falei, Cissa, a partir do dia tal, eu já não vou estar mais na Cintia. Se tiver alguma coisa que vocês precisem de ajuda, eu estou aqui à disposição. E aí eu saí, sei lá, num dia, no dia seguinte tinha um almoço na minha agenda, e aí elas me convidaram para vir para o Founding Team. O que eu gosto do negócio sob demanda, assim? Eu acho que muitas vezes as empresas não estão preparadas em estrutura, em finanças, em uma série de coisas para trazer profissionais capacitados para um contexto full time. E se você tem a oportunidade de trazer alguém com conhecimento técnico, alinhado com a tua cultura, que consiga, num curto espaço de tempo, organizar a casa para que depois a empresa, por conta própria, consiga conduzir o caminho, para mim, esse é o melhor dos mundos. E é a mudança de chave, para mim, da mentalidade company-centric para a mentalidade talent-centric. Eu acho que cada vez mais a gente vai contratar as pessoas pelos talentos que elas têm, e menos por um job description, formatadinho, que muda inclusive muitas vezes, né? A gente não está num mundo que as coisas não mudam rápido, muito pelo contrário. E eu acho que a pandemia foi o maior exemplo do quanto a gente precisa estar preparado para mudanças totalmente inesperadas. Legal. Então, quero explicar um pouquinho como foi do nosso lado aqui, até para ter certeza que quem está vendo, porque para mim é uma novidade esse modelo, eu não conhecia. Então, se eu sou o fundador de uma startup, vamos supor que eu sou, e eu estou com um desafio em uma área específica, mas não está no momento ainda de eu contratar uma pessoa sênior, de contratar um CHRO, um CMO, um CFO. Às vezes nem tem o tempo, né? Às vezes nem tem o tempo, não tem o compensation correto, eu preciso de uma pessoa que já tem experiência e consiga rampar rápido. Aí, como é que eu faço? Eu ligo para vocês e como é que funciona o processo? Tem dois caminhos, André. Você pode ligar para a gente, entrar no site e tal. Tem um caminho que eu, eu, Lu, particularmente, acho que ele tem sido mais bem sucedido quando eu olho para a jornada dos clientes que a gente tem hoje. Trabalho sob demanda é complexo, ainda não está na cabeça das pessoas, não é trivial. Então, isso que você pensou assim, ah, eu não pensei nesse modelo. É, não pensou, porque não está mesmo, não é óbvio. Então, um jeito que eu gosto muito é começar com as mentorias. Porque, na mentoria, eu vejo a mentoria como uma degustação. legal. Você conhece o profissional, você entende como ele pensa, você percebe as experiências dele. Ah, então, esse cara tem um jeito que eu gosto, esse cara pensa do jeito que eu gosto, então, eu vou trazer ele. E vários dos nossos clientes começaram assim, com mentoria. E se interessaram pelo profissional e a gente seguiu com o projeto. Então, acho que esse é um caminho bom. E o outro caminho é procura pela gente, a gente ajuda a montar um job description e a gente entrega e aí vai encontrando a pessoa certa. É sempre o processo de ajuste, normal, até a gente achar o match perfeito. Perfeito. E dentro desse processo de matching, eu imagino que a cultura também é muito importante, porque a pessoa vai trabalhar durante um tempo dentro do time, dentro da empresa. Como vocês fazem também esse match de cultura, não só de especialidade ou de desafio? Eu acho que um jeito, Sá, assim, primeiro é entender um pouco mais da empresa, do comportamento da empresa, como ela funciona. Mas um jeito pra gente mais fácil é apresentar os profissionais e também ouvir um pouco o que a empresa traz de feedback em relação a isso. Porque cultura, por mais que você me explique a cultura, quem está no dia a dia, com quem essa pessoa vai trabalhar, isso faz muito mais diferença do que se eu pegar o teu culture book e ler inteiro, talvez eu não vá ter essa sensibilidade de fazer isso. Então, tem funcionado mais assim, como vou conhecer os profissionais e aí eu te trago um feedback de funcionou, não funcionou. E por que que eu acho que não é só jogar o profissional lá, que eu acho que essa é a parte gostosa do meu trabalho e aí sou eu pessoalmente quem faço isso? Eu acompanho a jornada do Tiff. Então, uma vez que o Tiff entrou, a cada 40 dias eu vou fazer um sync com o Tiff e a pessoa que contratou para eu ver como está a evolução, como estão as entregas, como é que está o alinhamento cultural, até o último dia onde a gente vai fazer um wrap-up para entender o que aconteceu, como é que foi o projeto, quais foram os entregáveis, se deu tudo certo. Porque só jogar, sinceramente, no meu ponto de vista, vira um trabalho de consultor. o Tiff on demand não é um consultor, é uma pessoa que estará dentro da tua organização, vai sentar nas reuniões, vai opinar, vai ajudar a construir uma estratégia. Consultor, nenhum demérito é consultor. E monta o moderno. Vai montar um PowerPoint, vai te entregar uma solução e você vai implementar essa solução. Ele não tem a responsabilidade, na maioria das vezes, de implementar. E do ponto de vista do Tiff, qual que é o value prop para a pessoa que está trabalhando como o C-level on demand? Qual que é o perfil médio de vocês? O que a gente tem percebido, André, é que o grande valor é eu tenho experiência, eu tenho uma parte do meu tempo para dedicar e eu tenho muita vontade de conhecer outras indústrias e estar inserido num mundo que até então eu não me estive inserido. e contribuir para a construção de legados. Então, de um modo geral, o que a gente ouve dos Tiff é muito nessa linha. Isso deve ser muito legal, porque você, enquanto Tiff, você tem a chance de conhecer várias empresas diferentes, vários universos diferentes e você tem um aprendizado incrível. Amplia seu networking, amplia seus skills todos, sua forma de operar. É muito legal isso. Quando eu olho as estatísticas da Tiff, sei lá, 70% dos nossos Tiffs que estão na base, eles vieram de mundos mais tradicionais. Só que o mesmo percentual de empresas que nos procuram são as empresas mais do mundo de startup. Interessante. Então, o que a gente tem procurado fazer é dar ferramenta para esses Tiffs entenderem mais de como é o mundo das startups, como é que opera, que tipo de habilidades que você precisa desenvolver. E o que está sendo legal é ver que as startups precisam da sofisticação que o Tiff, que veio do tradicional, tem. E os Tiffs precisam de mais flexibilidade, agilidade, adaptabilidade, que é o que as startups trazem. O impacto no ecossistema de inovação, porque um dos grandes desafios que tem no ecossistema é você conseguir trazer conhecimento das empresas tradicionais para um ambiente onde a tomada de risco é maior. e essa é uma forma que você consegue mitigar o risco até dos Tiffs e contribuir. É isso mesmo. Isso aí. Isso ressoa comigo, assim, comigo, com a crise, com os nossos, com os sócios que é, todos nós, acho que todo mundo que empreende, você sabe muito bem disso, tem um desejo genuíno de construir um legado com outras pessoas. Você quer resolver uma dor, você quer resolver um problema, se você não tiver clareza disso, isso não ficar nos seus poros, não vai rolar. Não vai rolar, né? Mais. Lu, voltando aí para o tema de cultura, um conceito que eu aprendi com você na Móvel era que a cultura sempre vai ser a coisa que vai gerar mais consistência e mais impacto no resultado de qualquer empresa. E, de fato, se a gente pensa em empresas, será que eu considero empresas de sucesso, seja Google, Netflix, ou aqui no Brasil, o próprio Ambeb, o iFood, a gente vê que são empresas com uma cultura muito única, uma cultura muito forte. O que, de fato, diferencia uma cultura forte de uma cultura fraca? Aqui é a minha opinião, não vou dizer que isso é o certo, vou dizer da minha experiência que eu consegui capturar. Primeira coisa, eu sempre acreditei que cultura é top-down. É muito difícil você construir cultura bottom-up. E eu sempre gosto de dizer isso, porque a cultura, quando a gente tenta construir bottom-up, lá no topo, quando os líderes estão em cruzilhadas, são eles que vão ser os tomadores de decisão. E a forma como eles tomam as decisões é que vai dizer sobre a cultura, sobre o modo superando de uma empresa. Então, por isso, eu acredito que é top-down. E ela é abastecida e continuada bottom-up, mas as decisões, elas são top-down. Então, essa é a primeira coisa. tem que ter um alinhamento no topo de qual é o funcionamento dessa empresa. Tendo isso, tem um livro que eu amo de paixão, que é o lado difícil das coisas difíceis. A gente gosta muito também. Eu amo esse livro, está quase na minha cabeceira esse livro. E lá, no capítulo de cultura, o Ben, ele fala que cultura é o que acontece na empresa quando o fundador não está. Porque a coisa já está tão arraigada que não precisa da presença de ninguém para que as coisas aconteçam. Um aprendizado também de construção de cultura forte que eu tive muito, isso foi muito na Ambev, é qualquer oportunidade onde se reúnam as pessoas da companhia, o tema cultura precisa existir. Eu me lembro que na Ambev não tinha nada, nada que a abertura da palestra, do evento, não fosse sobre cultura. então falar de maneira insistente sobre cultura é importante. Criar rituais de reforço daquela cultura é muito importante. E rituais não são rituais por rituais, é deixar claro para as pessoas por que aqueles rituais existem e com que elemento da cultura eles estão conectados. E aí tem uma coisa que eu acho bem polêmica de falar, mas eu vou falar, eu não posso deixar de falar que é não demora para tirar da tua organização as pessoas que não estão alinhadas com a tua cultura. Demora o tempo que for para trazer a pessoa certa, porque o custo de trazer a pessoa errada é muito alto. Então eu acho que essas coisas eu considero que são cruciais para a manutenção de uma cultura forte. A gente fala aqui na Alice, o high is low, fire fast. Inclusive as pessoas que saem da sua empresa dizem também muito sobre a sua cultura. Total, total. Então você falou que a cultura constrói top down. Você falou que a cultura tem que ser construída de uma maneira intencional. Eu entendo isso porque a cultura é construída quer você queira quer não. Então se você não é intencional vai acontecer alguma coisa ali. Mas a cultura vai existir. E você falou também que a cultura é o que a empresa faz quando a liderança ou o founder não está na sala. Consegue destrinchar um pouco mais? como que se é top down como que o founder tem responsabilidade no que as pessoas fazem quando ele não está na sala? Como que ele ou a liderança ou a founder deveria pensar em uma maneira um pouquinho mais prática ou quais exemplos você teve na sua vida que você falou assim cara isso é muito legal estou até aplicando agora na TIPS. Para mim o melhor jeito de fazer isso André é a liderança pelo exemplo. Eu vou me comportar do jeito que eu gostaria que as pessoas se comportassem na empresa vou pegar alguns exemplos que são pequenos mas eu acho que eles são bem significativos. Na móvel a gente tinha um negócio de senso de dono senso de dono tem a ver com eu vou cuidar dessa empresa como se essa empresa fosse minha. Então se a sala está a luz acesa e ninguém está lá dentro cara eu vou lá e vou apagar porque no final talvez eu possa ganhar menos bônus porque a conta de luz ficou alta demais e no final do dia eu não entreguei o que eu precisava entregar. Então isso é um exemplo pequeno mas é um exemplo. Se eu digo que essa cultura é uma cultura de reconhece performance coletiva e a todo o tempo eu estou reconhecendo performances individuais eu estou passando uma mensagem como líder de que o que eu digo que está na parede não é o que está acontecendo no dia a dia. E as pessoas captam muito fácil incoerência, né? Extremamente fácil e é engraçado eu a vida inteira conversei com muitos empreendedores e tem muitos deles com um incômodo muito grande com cultura porque tem a sensação que cultura é o fluffy cultura é a caneca é o caderninho é o que está na parede cara cultura é modelo de gestão como é que você paga o seu bônus cultura é como os líderes tomam decisão cultura é essa empresa dá mais autonomia para as pessoas ou essa empresa é mais microgerenciadora cultura tem a ver com a sua avaliação de desempenho não se ela está baseada em valores mas como é o processo cultura tem a ver com como é o processo de recrutamento como é que você se posiciona eu vejo acho que a Sarita deve ter lembrado dessas discussões mas meu maior sofrimento era ver o caminho de employer branding por exemplo indo para um lugar onde não era a realidade que eu vivia dentro porque isso também fala da minha cultura se eu digo que eu sou uma coisa para fora alguém entra e na prática não é nada daquilo que eu comuniquei eu matei a cultura porque eu criei um monte de detrator e eu perco inclusive a credibilidade do meu próprio time e eu perco a possibilidade de atrair para dentro as pessoas que eu realmente quero atrair porque uma vez que eu atraí alguém desalinhado essa pessoa permaneceu porque eu me comuniquei mal o que eu sou para fora eu vou matando a minha cultura então esse cuidado dos líderes de saber o que é a cultura saber o que eu quero reforçar e me comprometer com isso na maneira de gerir para mim esse é o caminho para você manter a cultura forte eu gosto muito disso eu acho que a gente tenta eu aprendi muito na 99 estou tentando aplicar aqui na Alice eu aprendi muito com a Móveli também porque várias pessoas que trabalharam na 99 vieram da Móveli sempre falam assim ah na Móveli a gente fazia assim na Móveli fazia assim aí eu cheguei e falei ah na Móveli a gente fazia assim é a Sarita veio aqui a gente tenta ser muito intencional em tudo que a gente faz então até o nome dos processos não é o nome do processo padrão a não ser que por decisão seja um nome padrão avaliação de desempenho não é avaliação de desempenho na Alice se chama Alice Performance Review tem um motivo e concordo muito com o que você disse eu queria double click em uma das coisas que você falou a gente está falando aqui de cultura forte quão difícil é manter cultura forte você tem que ser muito coerente e por outro lado a gente está falando dos founders ou empreendedores que muitas vezes entendem que a cultura é a parte fluffy o caderninho a frase na parede agora você é CEO e você fala com vários clientes seus qual que é o valor de uma cultura forte para o negócio acho que a primeira coisa é quais são as pessoas que eu vou atrair para dentro do meu negócio porque de novo para mim pessoas são habilitadores de negócio então se eu trago pessoas com a cultura desalinhada provavelmente o que eu me planejei para entregar eu não vou conseguir entregar porque a cultura dito como uma empresa vai funcionar esse é um ponto o segundo ponto é ser intencional desde o dia zero então na TIFS a gente construiu a cultura desde o dia zero então tem lá os nossos valores tem lá o que eles significam a gente estabeleceu os nossos rituais para tentar contemplar se a gente um dos nossos valores é heterogêneos que tem a ver com diversidade que tem a ver com aceitar as pessoas como elas são somos seis quatro mulheres totalmente em comum dentro do time a gente tem todo tipo de pessoa de todo tipo de lugar a gente procura sair muito do eixo Rio-São Paulo de gente do sul de gente do nordeste na operação que veio de diferentes realidades sociais econômicas então para mim o founder ele precisa ter essa noção do que ele quer desde o dia zero eu um dia estava entrevistando o Lucas da Amelius Lucas Marques a gente estava conversando sobre isso o Lucas entrou na minha história porque ele foi trainee da Ambev e eu tocava o programa de trainee na época que ele entrou como trainee e a gente estava conversando sobre cultura de trabalho e eu sinto que na prática muitos fundadores ainda se confundem com a cultura da empresa de trabalho e a cultura do que eu acredito como pessoa e são duas coisas completamente diferentes às vezes eu escuto as pessoas falando assim nossa mas a minha empresa tem muito choque geracional muitas empresas estão vivendo isso tem choque geracional porque a gente está colocando em primeiro lugar a cultura individual a gente não está colocando em primeiro lugar a cultura de trabalho a cultura desta organização porque se eu tenho uma cultura organizacional clara com valores claros com comportamentos claros não importa de que geração eu sou eu vou atrair pessoas que pensam desta forma porque tem que estar claro para fora não pode ter também uma discrepância muito grande para fora e para dentro seus valores profissionais seus valores pessoais e os valores da empresa não, não pode não pode não pode mas eu também não posso misturar porque eventualmente eu não vou estar em alinhamento com 100% das coisas perfeito entendeu? até porque faz parte eu não estar em alinhamento com 100% das coisas eu preciso estar o mais próximo possível daquilo e o que eu não estou eu preciso estar aberto a me desenvolver e aprender perfeito eu acho que você falou Nati vocês nativos de fato consideram a cultura deste primeiro dia na verdade deste dia sério isso é muito bacana é muito exemplar porque a gente conversa com muitas pessoas às vezes fundadoras o IH as questões em empresas mais novas e eles perguntam quando que é o momento quando que é o tempo começa a falar a cultura está ali se você quiser dizer ou não desde o dia que você quiser resolver um problema dali pra frente o propósito a missão tem muito a ver com a cultura as pessoas que você vai se juntar o André sempre conta que é uma das sessões mais difíceis que ele tomou e de fato pensar quem são as pessoas que eu vou construir a Alice em conjunto acho que teve uma decisão específica você falou assim quando você toma a primeira decisão já começa a construir a gente quando a gente recebeu o nosso term sheet para fazer a primeira rodada do Series A a empresa já tinha umas 10 pessoas Alice e a gente acho que nunca contei essa história recentemente estou contando agora para você exclusivamente presta atenção para quem está ouvindo uma história exclusiva qualquer coisa a gente naturalmente estava negociando com diversos fundos a gente estava sendo muito assediado nosso modelo background tudo que a gente estava construindo e a gente estava lá no vamos ver a gente tinha uns fundos de preferência tinha o que a gente mais gostava e aí a gente recebeu uma proposta e negociei a proposta e fiz o shake hands no fio do bigode falei assim ah beleza estamos alinhados vamos em frente no dia seguinte antes de assinar o term sheet antes de realmente colocar formalmente o que a gente fez o shake hands a gente recebeu uma outra proposta de outro fundo no valuation melhora e esse foi o momento definidor da Alice assim porque pô tem um impacto claro e aí eu lembro que eu juntei o Gui Matheus Luiz Gabi assim esse é um momento importante da Alice assim como a gente vai responder a situação vai ditar um pouco quem a gente vai ser como empresa né e será que a gente pega o valente maior ou será que a gente segue a nossa palavra pensando que no longo prazo ali se dando certo vai ser indiferente essa diferença aí a gente chamou todo mundo na sala na arena na casinha e falou assim ah galera ter essas duas propostas a gente decidiu seguir com a proposta que a gente já tinha dado a aceite que é o correto a ser feito tenho muito orgulho disso nem lembro da diferença de valuation e se a Alice der certo realmente não vai fazer não vai fazer diferença não vai fazer diferença e acho que setou um pouco para as pessoas assim né o tom do que a gente está querendo construir com a Alice eu tenho isso é muito legal André eu me lembro uma situação em 2018 que eu fui como CHRO interina para o EFood estava uma situação super delicada tinha cara tinha vindo de 24 M&As estava uma nossa era uma confusão generalizada e aí eu me lembro que eu cheguei e o mandato era Lu precisa corrigir cultura precisa mexer no time de RH reestruturar o time de RH e precisa uma vez que a cultura está nova precisa criar um jeito de comunicar isso para fora e eu conversava com as pessoas e o que eu mais ouvia era o EFood mudou o EFood não é mais o mesmo o EFood não sei o que e eram as pessoas que estavam no EFood quando o EFood era uma casinha pequenininha 60 pessoas onde todo mundo tomava as decisões em conjunto e aquela história do EFood mudou o EFood mudou ficou na minha cabeça muito eu ia para casa e ficava o EFood mudando gente mas o que mudou mudou mesmo eram 60 agora são 1500 não tem como não mudar e eu lembro que eu sentei com o CEO na época e eu falei vamos fazer uma coisa é perigoso o que a gente vai fazer mas vamos fazer isso ele falou o que eu falei vamos dizer que a rádio o peão está certa ele falou nossa mas se a gente fizer isso ferrou porque daí a rádio o peão vai prevalecer eu falei não se a gente souber fazer isso não e aí eu me lembro a gente fez um evento que chamava EFood Share existe até hoje eu subi no palco na frente de 1500 pessoas e eu brinquei eu falei gente eu queria fazer uma coisa que acho que nenhuma empresa na vida fez que foi dizer que a rádio o peão está certa o EFood mudou mesmo e aí eu comecei a contar porque que o EFood tinha mudado mas isso foi tão legal como foi a reação do time não foi muito legal porque assim o EFood tinha mudado só que a gente não tinha como time de gestão a gente não tinha tido coragem ainda de dizer que o EFood tinha mudado então a verdade que a gente estava tentando fazer milhares de manobras para tentar dizer que não tinha mudado mas tinha tinham quatro empresas ali tinha empresa de tecnologia tinha empresa de logística tinha uma empresa de venda tinha uma empresa de RH e back offices assim mudou mesmo tinha vindo de 24 M&As em um período de tempo muito curto assim não tinha como eu dizer que não tinha mudado então o jeito que eu encontrei naquela ocasião foi de fazer isso a gente criou um evento super legal tinha tiktok de Instagram mostrou stories fez um monte para endossar a rádio peão as redes sociais aquele zoom 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 mas de um jeito que contava uma história eu sou muito da história eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Fabrício a importância de você construir uma história então construiu a história e a gente lançou a nova cultura na época que muitos elementos permanecem até hoje mas também de 1500 para 6 o EFood mudou de novo isso é uma coisa que eu queria muito reforçar que eu acho que tem algumas histórias de empresas bem sucedidas que a gente costuma ouvir a cultura é a mesma desde o comecinho eu não sou partidário dessa porque poxa sério desde o comecinho nada mudou e eu acho que a cultura é uma coisa que tem que evoluir a gente tem que melhorar também com o tempo eu espero que ali se melhore com o tempo a nossa cultura fique melhor e também mais afinada com o que é a realidade o que você fez lá você afinou a realidade que era a Rádio Peão com o que vocês falavam então você é partidária da mudança cultural sem dúvida quando? eu acho que eu sou partidária da mudança cultural quando duas coisas acontecem ou você tem um aumento muito grande de número de pessoas que daí você vai trazendo mais complexidade e naturalmente você precisa ou quando você tem shift de negócio que são muito importantes porque no final do dia a cultura funciona para servir a estratégia se a estratégia mudou e a cultura não mudou tem alguma coisa muito errada aí né então quando essas duas ou por exemplo no caso da Cinti a Cinti em um ano fez três aquisições gigantescas uma na Alemanha uma nos Estados Unidos e a outra na Austrália como é que se insere três culturas de país e não muda sua cultura? não tem como não tem não tem como então quando você vem de M&As de grande impacto onde a cultura eventualmente é muito diferente ou de país ou de organização a cultura tem que acompanhar senão ela ela senão ela cai no risco de ser a parte fluffy e não é isso mas eu acho mesmo né em tempos de mudança e essa necessidade da cultura mudar algumas coisas não é essencial alguns alimentos não vão mudar como por exemplo a cultura de errar que eu lembro sempre também o Fabrício falando e você reforçando a gente precisa promover uma cultura do erro que a cada oito ou nove coisas que a gente faz que são desastres que não vão sair a gente faz uma certo que dá muito certo eu acho essa uma questão bem complicada bem difícil porque às vezes as pessoas têm medo de errar e às vezes os próprios gestores os lideranças não conseguem promover também essa cultura que dica que você daria como promover uma cultura onde é aceito e até estimulado de errar o que eu penso disso eu acho que nem toda nem toda nem toda indústria cabe a cultura do erro então vou dar um exemplo a Ambev ela faz bebidas etc se o operador da linha resolver inovar no meio do processo produtivo ele coloca as coisas ali em risco por exemplo então eu acho que a cultura do erro ela serve a um determinado tipo de negócio ela não serve a todo negócio eu acho que é natural que quando você está inserido num contexto de muitas transformações de muita mudança o mundo está com constante evolução você precisa identificar dentro da tua organização qual é o nível de erro que é permitido ou que é ou que não coloca o negócio em risco pra mim a cultura do erro ela precisa ter um limite de não colocar o teu negócio numa posição delicada então se você encontra onde é que está esse limite a cultura do erro ela cabe né então na Amobli por exemplo cara ali cabia a gente tentar fazer um monte de de maluquice que eu não não colocava nada em risco né então é legal a gente incentivar que as pessoas façam isso tem vários vários casos engraçados na Amobli dessas histórias de errar mas tem lugares que não dá né e também não podemos confundir o que significa que você pode errar sempre com tudo né o comitê o mesmo erro três vezes que é isso que é o que eu quero dizer agora que é a cultura do erro não é o erro pelo erro a cultura do erro é o erro pelo aprendizado né eu errei eu aprendi eu vou mitigar esse erro e vou fazer uma nova tentativa considerando os aprendizados que eu tive acho que você trouxe um elemento de conversa de cultura que eu gosto muito você falou que tem uma parte importante da cultura que tinha por exemplo na Amobli que era errar né oito desastres pra alguma coisa dar certo nove desastres mas por outro lado você comparou com a Ambev falou assim na Ambev não cabia né então uma das coisas que eu gosto muito é não existe uma cultura correta não então eu queria perguntar pra você o que que você não trouxe pra tifes das culturas fortes que você teve no passado você falou assim poxa aqui eu queria fazer diferente tem alguma coisa que você falou assim ah quero saber isso é muito louco que eu vou dizer eu não trouxe pra tifes meritocracia nem de Ambev e nem de Ambev e por que que eu não trouxe porque eu acho eu acho não tenho convicção de que a gente ainda não sabe aplicar meritocracia com toda essa pauta de diversidade etc então eu acho que seria um tiro no pé se eu não conseguisse se eu trouxesse isso pra dentro da tifes e não conseguisse fazer isso bem então isso é uma coisa que eu realmente não trouxe e como é a consequência disso pro dia a dia pras pessoas que trabalham lá hoje o que eu tenho ainda é escalável fazer isso em algum momento provavelmente não vai ser e eu vou ter que pensar como é que a gente vai mudar isso que é olhar pras pessoas de uma maneira mais individualizada hoje eu tenho um time de poucas pessoas então eu consigo então o que eu espero de um é muito claro o que eu espero do outro é muito claro o que eu vou olhar igual para todos é a cultura a aderência mas a performance o como o tempo é difícil você colocar todo mundo no mesmo lugar porque todo mundo tem um ponto de partida diferente tem até uma pesquisa que a gente compartilhou outro dia que saiu na Harvard Business Review que mostra que as pessoas se sentem mais felizes e com o senso de justiça quando a performance delas é comparada com elas mesmas qual foi a evolução que ela teve versus ela ser comparada com um par que muitas vezes por causa dessas diferenças que você citou não é de fato um par comparável exato então eu acho que isso é algo que é engraçado se você me perguntasse isso há três ou quatro anos atrás eu ia dar um jeito de dizer que a meritocracia era facilmente aplicada nesse contexto e eu defendi isso muitas vezes fui na mídia falei sobre isso quatro anos depois depois de pandemia depois de ver o mundo mudar da maneira que eu vi depois de ver os movimentos de futuro do trabalho isso já não ressoa mais dentro de mim isso você percebe algum impacto em performance? não na verdade eu percebo um impacto positivo não negativo que é quando eu vou fazendo a evolução das pessoas na linha do tempo e eu vou marcando aquilo que evoluiu e o que não evoluiu tem muito mais o desejo de vou fazer por mim eu não estou sendo comparado com ninguém estou sendo comparado comigo mesmo há um mês atrás há dois meses atrás há seis meses atrás então eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis com serem comparadas com si próprias baseado no que elas são e na possibilidade delas mas eu tenho uma dúvida ainda sobre esse modelo porque eu tenho muito interesse nisso ainda assim em algum momento você vai ser obrigada a tomar alguma decisão comparativa por exemplo temos uma vaga é uma pessoa só e você tem que escolher num grupo de três potenciais candidatos internos para assumir aquela função de liderança aí eu olharia André acho que olhar histórico é sempre importante mas ele não pode ser o decisor para mim é olhar potencial e de novo potencial tem a ver com a capacidade de aprender então se eu estou entre três que são aderentes à cultura que entregam bem o que vai ser o diferenciador aqui é qual é a capacidade dessa pessoa aprender mais rápido e consequentemente performar mais rápido nessa posição eu iria nesse caminho muito legal muito legal eu amo esse tema eu também vamos marcar um próximo papo para falar só sobre esse tema engraçado que quando eu estava na Wave naquele momento fatídico que eu cometi o meu erro e tal eu lembro que a gente criou um existe o Nine Inbox sim que era uma metodologia antiga que é potencial e performance e eu me lembro que eu criei um negócio lá que a gente usava que era potencial performance e aderência à cultura então a gente criou um um jeitinho de colocar as pessoas mas considerando esses três elementos e isso muito por conta da história de stock options a gente dava como é que você diferencia como é que você entrega como é que você é justo quem são quem são de fato as pessoas que você quer como sócias ou potenciais sócios da tua empresa então eu sempre gosto desses três elementos como uma pessoa entrega qual é o potencial de aprendizado e qual aderência a cultura ela está você tem alguma dica alguma regra de bolsa algum KPI que você mensura potencial eu gosto muito da metodologia do learning agility assim eu acho que ele explora muitos elementos que é cara capacidade de inovar capacidade de aprender de habilidades sociais a capacidade de de entrega de ser especialista versus generalista a pessoa a pessoa de alto potencial no geral André ela é muito mais generalista do que especialista e aí eu vejo às vezes as pessoas nas empresas confundindo muito o high performance com o high potential que são duas coisas completamente diferentes é improvável que um high potential seja especialista numa área específica porque o high potential ele precisa aprender de diferentes coisas ele precisa jogar dentro de uma organização em diferentes posições né porque ele é ele é a pessoa é a pessoa que você quer crescer junto quer que cresça junto contigo né se ela é muito especialista ela é um high performer não tem nada de errado nisso as empresas precisam precisam precisa muito porque são essas pessoas que mantém as coisas funcionando bem sim eu acho que um erro que alguns modelos de gestão e até mesmo analista acho que a gente tem muito que melhorar nisso é você não criar um caminho para as pessoas que são especialistas crescerem sendo especialistas e fazerem uma coisa muito ruim que é elas se forçarem a serem generalistas quando de fato elas são especialistas e a Alice que é uma empresa muito técnica né com pessoas de saúde e pessoas de tecnologia a gente precisa de reconhecer e fortalecer o papel dos especialistas e outra coisa que eu vejo muito também é você pega um cara especialista muito bom mas assim ele é muito bom aí o que você faz? como você é muito bom eu vou te dar gestão você vai ganhar um time olha que maravilhoso você não vai ganhar um bom gestor um Messi e aí você vai botar um Messi para jogar golfe tipo não vai dançar porque você vai fazer isso com a pessoa exatamente você perde um bom você perde um bom especialista e não ganha um bom gestor e ganha um péssimo líder na maioria das vezes isso é muito comum em vendas isso acontece demais você perde um ótimo vendedor tecnologia também as vezes eu fico em dó por que você vai promover essa pessoa? ela não quer ela já falou não, mas tem que crescer para crescer tem que ser gestor eu acho que as empresas precisam encontrar caminhos de crescimento que não seja eu tenho obrigatoriamente que gerir pessoas eu quero gerir pessoas não gosto não tenho aptidão não tenho vontade de aprender né porque é um eu brinco que fazer gestão de pessoas não dá trabalho é o trabalho quando eu estava na Ambev eu fiz um movimento de carreira que eu amei eu saí do RH e fui financeiro você imagina uma psicóloga e um financeiro não é demérito psicólogo mas não é habilidade mental primária e eu me lembro direitinho do meu gestor na época me falar a seguinte frase falou para você decidir se você quer assumir essa cadeira ou não você vai precisar considerar uma coisa você quer ser gestora de processos de gente ou você quer ser gestora de gente muito bom eu falei eu quero ser gestora de gente então aceita que legal e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque eu acho que a mentalidade do RH estratégico ela começou de alguma forma lá que você olha uma organização quando você está no financeiro você sabe muito bem disso você olha a organização de um outro viés de um outro lugar que não é o lugar do RH não então eu tive que fazer um shift mental muito grande você conseguiu juntar mas era uma escolha de eu quero gerir pessoas eu se eu não tiver gente trabalhando comigo eu não sei trabalhar sozinha e hoje como CEO eu estou muito feliz em ver essa evolução porque eu lembro muito bem quando eu entrei na Móveler a gente tinha exatamente a gente tinha o Dream Wall que foi um símbolo muito importante da cultura do sonho grande e aí cada mobiliano tinha o seu sonho grande também podia ser pessoal profissional e aí quando eu entrei e comecei a trabalhar com você você tinha dois sonhos grandes uma era ser a mãe e outra era ser a CEO e hoje três anos depois você realizou os dois que é incrível Lu parabéns você acredita que lá no Mural do Sonho a gente tinha que colocar o sonho e o ano que você queria realizar esse sonho você acertou nos dois? eu tinha colocado CEO em 2023 eu me lembro direitinho que o Esteca que é o CEO do iFood quando ele eu tinha colocado isso em 2018 2019 ele tava do meu lado no dia que eu tava colocando lá no Mural ele falou pra mim nossa mas você tá sendo ambiciosa não que 2023 tem que colocar daqui a dois anos eu falei não Esteca em dois anos eu não vou estar preparada não você tá com esse negócio de síndrome da impostora não sei o que lá eu falei não é 2023 vou deixar 2023 e aí deu certinho você se sente no hoje olhando pra trás pra esses sonhos e essas conquistas a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida eu acho que existia uma Luciana até o ser mãe e uma outra completamente diferente depois que a Malu nasceu eu sou mãe solo né o que torna o negócio ainda mais desafiador mas ao mesmo tempo delicioso porque eu tenho uma pessoinha que eu sou 100% responsável por ela e ser CEO me dá um frio na barriga danado eu poderia falar que tá sendo maravilhoso que eu tô tirando de letra e tal mas não tem milhares de coisas que eu não faço a menor ideia como faz que eu grito direto pras pessoas que são referências pra mim peço ajuda e eu acho que eu aprendi que pra você ser alguma coisa que você quer muito ser você vai ter que abrir mão de outras coisas que eu acho que pra mim tem um que é de foco e disciplina e uma vez que você conquistou aquilo que você gostaria muito de conquistar você vai ter que ter muita humildade pra aprender a fazer aquilo bem né porque eu acho que é um presente quando você conquista um sonho né quando você conquista o que você quer pra você merecer aquilo você precisa se esforçar pra conseguir justificar aquela conquista que você teve né então eu eu me cerco das pessoas que são inspirações pra mim e tenho zero problema em dizer que eu não sei se tem um problema lá no time eu falo gente eu não faço a menor ideia quando a gente vai resolver isso mas a gente vai resolver né e tô aprendendo né pra eu ficar boa vai demorar mais uns 5 anos eu acho e a sua jornada e a correria né e todas as responsabilidades como você organiza a sua rotina hoje eu acho que esse também foi um aprendizado da maternidade eu nunca gostei de rotina eu tinha pavor de rotina e eu percebi que se eu não tivesse uma rotina com uma criança eu não conseguiria fazer nada né então acho que o primeiro aprendizado foi rotina eu também acho que como eu quis muito ser mãe e eu quero muito ter a minha carreira eu gosto muito do meu trabalho trabalho é um pilar importante da minha vida é eu preciso estabelecer limites pra ambas as coisas né porque é fácil eu querer ficar só com a minha filha também é fácil eu querer só fazer as coisas do meu trabalho porque você tá apaixonada borboleta e mais do que trabalho né é só paixão é então pra mim não é trabalho sendo bem honesta assim e só funciona porque não é trabalho é paixão é um propósito é algo de dentro então estabeleci limites assim eu eu trabalho eu faço questão de levar na escola eu faço questão você poderia delegar pra alguém mas eu gosto de levar eu gosto de buscar ver como sai se saiu bem se brigou se apanhou se o que aconteceu é e aí eu tenho de um determinado do momento que ela chega da escola até o horário dela dormir cara eu sou mãe né e as pessoas entendem isso ah Lucas eu sei que se eventualmente precisa flexibilizar você não flexibiliza flexibilizo mas é flexibilizar não é uma rotina né é né então eu tenho pra mim é muito importante fazer atividade física também foi outra coisa que eu aprendi com a maternidade que tem a ver com saúde né cara eu sou responsável por essa pessoinha eu te entendo não dá pra eu cuidar da minha saúde como eu tava cuidando até ela existir né então eu tenho que fazer minha atividade física então eu me organizo pra fazer no horário sempre no mesmo horário pras coisas funcionarem bem então esse foi o jeito que eu encontrei de tentar ser boa mãe tentar ser boa profissional ao mesmo tempo né muito bacana assim eu me identifico muito eu acho como mãe também de menina incrível a gente poder essa inspiração né acho isso pega muito forte também né essa parte do ligado como você falou né trabalhar com uma coisa que a gente acredita que a gente de fato tem paixão né e também ser de fato um exemplo né mostrar pra nossas filhas a geração das nossas filhas que você não precisa ter esse tio né não é que é fácil mas é possível ser mãe ser executiva né e eu vejo isso muito né de quanto a minha filha se inspira a gente divide ela pergunta como foi seu dia você tá indo na Alice ela acha que foi um escritório né ela tem os casacos da Alice ela é toda orgulhosa aí semana passada eu fiz uma palestra e né mostrei as fotos pra ela e ela falou nossa foi a apresentação da Alice ela falou que música que você cantou porque ela me viu de microfone no palco né mas enfim eu acho a gente mesmo ela sendo pequenas ainda a gente consegue ter dividir né e não esconder também do trabalho você fala normalmente esse tempo é meio como ela mas pode acontecer né e aí você vai explicar pra ela ela vai entender né e é legal também perceber o que é paixão pra você e o que é paixão pra ela sim a minha filha muito provavelmente se eu tiver posso estar muito errada mas muito provavelmente ela não vai seguir uma carreira parecida com a minha porque ela é super artista ela gosta de música ela gosta de artes ela gosta e estimular ela a fazer isso mas ela olhando como eu me dedico as coisas que são importantes pra mim isso é um exemplo né então pra ela também ver o meu plano palestra ela fala mamãe que lindo seu show né ela acha que eu tô fazendo um show né mas isso isso é muito importante também né saber estimular os filhos da gente a encontrarem as suas paixões pra que no futuro eles entendam que trabalho não é só trabalho tem a ver com paixão com você construir alguma coisa maior você tem uma história legal da sua filha né tenho várias queria te perguntar como você também pai recente como se desvam você tá começando a ter histórias legais também é meu filho é muito novinho tem três meses e meio mas ele é perfeito é claro eles são perfeitos é uma motivação adicional né você poder um dos motivos que eu quero que a Alice dê muito certo mais ainda do que já tá dando é pra ele se orgulhar pra ele ter uma vida melhor ainda e também pra ele ver que é possível fazer as coisas com paixão né eu fico pensando eu sou uma opção muito otimista com o futuro pra gente também pra empreender não tem outro jeito né e poxa que legal exemplos aqui de três crianças né que é o Valentim meu filho tem acho que é o mais novinho né quatro né quatro crianças o Valentim o Léo a Malu a Malu de tá crescendo com mulheres que são donas né da sua própria vida e tomam suas decisões e seguem suas vidas no caso a Sarita você e a Thaís a minha esposa que também é empreendedora tem a empresa dela e o Valentim nasceu e a empresa dela é ela o pai dela os dois sócios né então ela não tem licença né ela teve que se organizar pra tá lá e acho poxa geração daqui 10 anos 20 anos já vai ter uma outra referência de qual que é o papel de diversas pessoas nesse caso mulheres na sem dúvida sociedade queria que você explorasse um pouco isso né e eu queria juntar outra coisa também você falou é raro ver pessoas que falam assim eu quero ser CEO como que você da onde surgiu isso em você e como que você acha que isso impacta a sua relação com a sua filha essa da onde nasceu isso o que que é e o que que isso gera pra ela em vocês duas putz vamos lá como é que surgiu a história do CEO eu acho que como eu fui me enfiando muito no negócio lá na móvel né muito mesmo eu cheguei num no momento que eu me metia o bedelho e um monte de coisa de várias empresas e eu comecei a gostar muito de fazer isso né então cuidar do planejamento estratégico de reunião mensal de resultado você tem que estar ali entendendo e tal e aí um belo dia numa avaliação de desempenho eu falei pro Fabrício isso falei olha eu quero ser CEO um dia o que que você acha disso eu acho maravilhoso é e eu acho que você tem que se preparar pra isso né então eu acho que primeiro verbalizar isso André foi muito muito porque de alguma forma eu senti endosso de outras pessoas então eu testei o primeiro com o Fabrício ele reagiu bem depois eu fui testando com os outros CEOs todos reagiram muito bem eu falei ah acho que eu não tô tão maluca assim mas todos me disseram a mesma coisa que é muito legal mas você tem que se preparar eu falei tá então eu vou me preparar e aí eu achei muito legal o fato de todos eles de alguma forma fizeram parte da minha preparação então me convidavam pra coisas absolutamente inusitadas de fazer pra saber que você toda reunião que você imaginasse assim que não tinha nada a ver eu tá eu era convidada comecei a participar de Board Observer pra começar a aprender mais pra entender as coisas que eram faladas lá aí era uma reunião de M&A que naquele momento não era pra eu tá mas eu já tava desde o começo foi pra Stanford né foi pra aí acho também foi bem o Edu me incentivou muito aí pra fazer o Executive Program em Stanford e foi muito engraçado porque eu lembro que eu falei pro Fabrício vou fazer o Stanford e aí ele falou olha mas não se frustre se você não for aprovada na primeira e aí eu fui aprovada e foi muito legal então ir pra lá e tá nos top 10 mais novos de idade da minha turma eu era sei lá tinham 3 pessoas de RH então assim foi muita coisa legal como é que eu conecto isso que eu acho que isso pra minha filha só pra você puder só fazer um parênteses claro você falou da verbalização eu tive uma história parecida quando eu saí da 99 fui ser FOL lá nos 4 anos as pessoas que conviviam comigo profissionalmente falaram assim ah você vai ser ser FOL de outra empresa que vai fazer sim outro evento de liquidez aí na minha cabeça eu falei assim cara eu não quero ser ser FOL nunca mais nunca mais eu não diria mas eu não sei não tô brincando nunca mais já foi e eu tinha um almoço com o Jean-Pierre que era o meu mentor ele era fundador e medido lazar aqui no Brasil e eu falei pra ele baixinho eu falei assim ah então o que você quer eu nem tô falando pra ninguém mas eu quero ser fundador e eu gostaria de ser CEO acho que eu vou ser mais feliz sendo CEO do que eu fui sendo CFO acho que eu vou ser mais melhor CEO do que CFO mas eu nem tô falando pra ninguém porque é vergonha né eu falei assim André fale para todo mundo então ó dica pra você que tá querendo alguma coisa que você acha muito grande fale fala no espelho primeiro depois fala pra todo mundo é isso que eu quero ser e as pessoas vão respeitar pra caramba e melhor do que isso me ajudaram muito é isso me ajudaram muito e você sabe por eu ser mulher verbalizar isso eu lembro que a gente fez um vídeo na Moble que tinha a plaquinha dos sonhos e tal que legal foi muito legal ver outras mulheres dizendo pra mim que tiveram coragem de dizer seus sonhos depois que eu tive coragem de dizer esse meu de novo a importância quando você tá numa posição um dia as pessoas olham muito pra você pro bem ou pro mal elas te olham o tempo todo então quando você é corajoso de verbalizar as coisas você vai encontrar muitas pessoas que você nem imagina dispostas a te ajudar e outras que você vai inspirar sem nem que você saiba que você tá inspirando e da Malu eu acho que o que eu sinto aqui é eu sempre fui muito obstinada nas minhas coisas assim eu sempre botei muita energia nas coisas que eu quis conquistar e eu acho que o maior aprendizado o maior legado que eu posso deixar pra ela é esse de ser obstinada né de uma maneira cuidadosa com as pessoas de uma maneira respeitosa com as pessoas de ser obstinada em conquistar as coisas que ela tem vontade de conquistar e que ela possa encontrar bons aliados no caminho assim eu acho que eu tive tive muita sorte de ter bons aliados no caminho quem teve coragem de me dizer que eu deveria verbalizar isso foi a Natália que trabalha comigo hoje na TIF trabalhou comigo na MOVA ela cuidava de cultura da parte de cultura e ela falou pra mim você tem que falar ela e minha assistente na época achei lá as duas você tem que falar porque se você falar isso todas as pessoas vão achar maravilhoso e todo mundo vai te ajudar não gente por enquanto tá tão longe não você vai falar então assim elas me estimularam a falar e aí eu falei muito legal nossa amei essa história e agora qual é o seu próximo sonho grande depois dessas duas conquistas eu tenho vontade hoje de fazer a TIF se tornar um unicórnio e eu botei essa meta lá pra todo mundo foi aí meu já viabilizou minha abertura de RMR foi colocar RMR reunião mensal de resultados foi a foi o primeiro slide da minha abertura convidando todo mundo pra compartilhar esse sonho com mim e como foi a reação do time? todo mundo amou alguns alguns meio não, mas peraí que essa data tá muito coloquei 2027 você é boa de data vamos ver a maternidade eu também acertei a data vamos ver se eu consigo é ousado mas acho que também esse é um aprendizado que eu tive na móvel assim muito de seja agressivo quando você colocar os seus sonhos suas metas talvez você não chegue exatamente lá mas provavelmente você vai chegar mais longe do que você chegaria se você fosse extremamente realista e ponderado na hora de colocar a meta muito legal muito bom bom Lu a gente tá indo pra agora uma sessão que eu gosto muito que o Pate Bola Marília Gabriela assim que a gente vai te fazer algumas perguntas aí eu vou começar posso começar? por favor então uma empresa pra ficar de olho que não é a sua eu gosto muito da BeHub do que a BeHub tá fazendo primeiro que eu tenho muita admiração pelo Jorge segundo porque eu acho que a proposta de colocar o financeiro as áreas que não é que não tem impacto mas às vezes dá uma distração eventualmente eu acho que se você acha um parceiro que consegue fazer isso alinhado com a tua forma de operar que entrega valor eu acho que é um negócio legal e tira tira o foco de coisas que talvez você poderia colocar em outros lugares que gerariam mais impacto e eles tem um podcast super legal também tem que eu fui lá e senti as pessoas muito bom o BeHubcast muito legal uma pessoa que te inspirou ou quem ainda te inspira? eu fiquei tentando pensar em uma outra pessoa pra não ser óbvia mas pra mim é muito difícil profissionalmente a pessoa que mais me inspira e me inspirou e é o mentor da minha vida é o Fabrício fundador da Movris do iFood e é muito mais porque é muito difícil encontrar uma pessoa que consiga ter profundidade em tantos temas diferentes e eu acho que esse foi o aprendizado que eu tive com ele assim de não ser raso nas coisas que não são a minha área de domínio né então eu acho que ele faz isso muito bem tem uma capacidade de ser profundo em coisas que não é domínio dele por natureza que é bem inspirador assim muito bom ele é o cara do mais muito bom ele é aí uma pergunta que eu amo muito se você pudesse ter um super poder qual seria? Lemente uau é eu queria muito ter essa capacidade porque eu acho que minha visão é que o mal da humanidade é comunicação sim né se eu fosse capaz de ler o que as pessoas entenderam daquilo que eu falei eu acho que eu resolveria um monte de problema nossa é verdade o meu seria comer sem engordar pode ser é um bom super poder eu também gostaria mas eu acho que pensando no todo tô me sentindo mal agora muito bom falando em comer sem engordar o que é saúde pra você? eu acho que saúde pra mim é quando você sente plenitude física mental e espiritual assim eu acho que você consegue encontrar uma satisfação com essas três esferas da vida pra mim isso é saúde muito bom pensando nisso o jeito que você já conseguiu achar pra incorporar isso na sua rotina pra de fato ter esses três elementos de saúde realizados o que você acha que faz? bom acho que nos últimos dois anos eu mudei drasticamente a minha conduta com a minha saúde física então em dois anos eu perdi 23 quilos eu percebi sem remédio mudando totalmente meus hábitos alimentares de atividade física a parte espiritual eu realmente sou muito sempre fui muito conectada com isso desde muito jovem então isso pra mim é algo que eu não abro mão se eu não posso ter a prática semanal eu encontro as minhas formas de fazer isso existir dentro de mim então você é religiosa ou espiritual? eu não sou religiosa eu acho que eu preciso eu sinto que eu preciso estar conectada com alguma coisa que é superior a mim eu tenho uma tatuagem escrito fé aqui mas esse sentido de existe alguém superior a mim que eu preciso estar conectada a isso legal e acho até isso uma super conquista parabéns do muito bacana e até isso também esse é exemplo para nossos filhos a gente se cuidar a gente ter uma rotina a gente ter a disciplina e eu acho que mental é aprender o tempo todo eu amo aprender eu realmente eu adoro ter a sensação que tem muita coisa na vida para eu aprender porque no final é isso a gente está aqui para aprender coisas evoluir né sempre eu gosto de olhar para trás e pensar cara como era a Lu de 5 anos atrás como é a Lu de hoje e eu fico feliz com a Lu de hoje tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer diferente mas acho que no alto e baixo no balanço é positivo fica bom e falando nisso quais são as coisas que você gostaria de fazer diferente ou alguma forma de trazer saúde para a sua vida que você ainda não está conseguindo fazer de saúde eu acho que a coisa da prática embora eu tenha meus momentos de conexão eu não tenho ainda a prática que eu consegui colocar na rotina e a prática para mim tem a ver muito mais com o que eu faço pelos outros e menos do que eu faço para mim desde muito jovem eu sempre participei de grupos de jovens que faziam coisas por outras pessoas hoje eu não estou conseguindo fazer isso então minha maneira de ajudar hoje é mais financeira e menos na presença e eu sinto que eu posso agregar mais valor na presença e eu não estou conseguindo ainda equilibrar isso faria melhor bom e vou último alguma coisa que você não abre mão você já comentou que você tem os tempos com sua filha mas alguma coisa que você fala que é só não eu acho que eu realmente não abro mão de ter momentos de qualidade com a minha filha assim não consigo abrir mão disso hoje na verdade não tenho nem vontade para ser bem sincera nem hoje nem nunca eu não sei se nunca nunca é muito tempo eu acho que também eu sinto que hoje ela escolhe menos o estar comigo quando eu estiver maior ela vai ter mais voz nisso dela querer ou não e eu vou ter que respeitar isso mas por enquanto que ela é pequena é isso que eu realmente não abro mão eu acho que tem uma outra coisa que eu não abro mão eu acho que eu não abro mão de ser uma pessoa ética ética aos meus valores é muito difícil abrir mão dos meus valores pessoais para qualquer coisa isso é uma coisa que também não abro mão muito bom muito bom bom Lu a gente está chegando no fim eu queria pedir para você para quem está nos acompanhando aqui dar algumas dicas finais orientação a gente já falou bastante sobre o papel do IH mas como muitas lideranças de IH estão nos acompanhando o que você daria assim como dica de ouro para o IH a pessoa cheira mais valor para a empresa eu acho que a principal dica tem a ver com querer aprender sobre o negócio que você está inserido e ser intencional nisso não é o não é o aprender no sentido de ah eu sei vomitar três ou quatro coisas sobre aquele negócio é eu entendo eu posso contribuir e eu vou entregar as coisas que vão fazer isso crescer de maneira mais rápido eu acho que essa essa é uma dica e a segunda dica eu acho que é procurar aquilo eu ainda sinto que tem muita gente trabalhando com RH mas não tem convicção de que é isso mesmo que quer fazer e o RH é um negócio que você tem que ter muita convicção que é isso que você quer fazer porque de novo cuida daquilo que é o mais importante para qualquer organização que são as pessoas se não tiver pessoas é mesa cadeira computador e essas coisas por si só elas fazem nada é exatamente né até a inteligência artificial precisa de alguém que programou aquilo que fez aquilo acontecer uma empresa uma grande gente se você não gosta você não tem convicção de que isso é o que te traz paixão o que te move eu acho que talvez o primeiro passo é olhar para dentro e encontrar suas motivações internas muito bom com certeza com certeza e algum conteúdo podcast livro que você gostaria de te indicar já falou The Hard Things About Hard Things tem mais alguma coisa que você fala não pode faltar que te inspirou que te ajudou nessa jornada também acho que muitas coisas me ajudaram na minha jornada eu gosto muito do Powerful que é o livro da Patty McCord eu acho incrível foi antes do No Los Rules foi antes do A Regra Não Ter Regras eu tive a oportunidade de ouvi-la falar do Netflix é desse livro ela era C.A. Charles do Netflix é eu gosto muito desse livro é The Hard Things About Hard Things que eu adoro e tem um que é o Stockdale Paradox também gosto muito é que fala sobre só os só os paranóicos sobrevivem conta a história da Intel eu adoro esse livro acho incrível acho que esses são e tem um que eu amo muito que é Coragem de Ser Imperfeito da Brenna Brown quem você vê a gente se inspira bastante também eu acho que você nunca está errado em ser vulnerável a chance de dar ruim quando você é vulnerável ela é muito baixa que foi o que vocês fizeram na iFood quando vocês foram lá e falaram da Rádio Peão é muito difícil você fazer errado quando você está sendo genuinamente vulnerável tem gente que usa vulnerabilidade para fazer teatro eu acho que quando você está genuinamente vulnerável é muito difícil também como você falou agora como o CEO você se coloca no lugar vulnerável você pede ajuda você não sabe não é um show vira e mexe eu estou gritando socorro para alguém no meio da noite estou ferrada amanhã vou ter que falar com o cliente que eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui e é isso gente a gente não é obrigado saber tudo eu tenho uma pergunta interesseira ainda nesse tópico de últimas perguntas talvez perdi um pouco o time dela porque você falou que tudo que você faz na empresa tem que ser intencional essa pergunta interesseira aqui para mim para a Alice você acha que a forma com que os RHs daqui para frente vão contratar plano de saúde também tem que ser intencional? tem com certeza óbvio não mas isso é cultura isso é cultura cuidar das pessoas né é não e assim você encontrar um parceiro de benefício tá qualquer que seja ele vamos usar aqui sem querer plano de saúde é se você encontra um parceiro que é capaz de customizar as coisas de acordo com com que a tua empresa precisa que entende a tua proposta de valor de entrega para o colaborador é que usa recursos é de entrega de dados que para você são para você como organização é importante isso é cultura no final né então encontrar os parceiros que vão estar contigo na jornada de qualquer coisa que você fizer incluindo benefícios incluindo vendas incluindo marketing incluindo qualquer coisa a chance de você manter a sua cultura forte e percebida nos mínimos detalhes é maior então acho sim que bom muito bom chegamos aqui no final para mim foi um papo muito muito rico tenho certeza para quem está nos acompanhando também muitos aprendizados acho ninguém está saindo com dúvida de quanto cultura é essencial de quanto cultura de fato é importante para o sucesso de qualquer empresa a gente falou aqui muito sobre que cultura tem que ser uma coisa top town não adianta se a liderança não dá aqui se não está sendo definida porque ao final é sobre como a gente toma decisões sobre a gente trabalha tem que ser uma coisa top town a gente também falou bastante sobre disciplina que a gente precisa da disciplina em reforçar em ter nossos rituais ter símbolos então muito importante e também pessoalmente a gente foi muito inspiradora ouvir mais da sua história já te conheci mas sempre aprendo mais e acompanhar a sua jornada de super profissional executiva de IH para mãe para agora cofundadora da T-S Group que é uma empresa também com muito potencial e que está de fato transformando junto o jeito que a gente trabalha inclusive no IH então quero muito agradecer aí Lu pelas suas presenças André também por dividir a mesa com você foi um super prazer agora é momento para você dar sua palavra final para você divulgar suas redes também fica à vontade se eu precisar depender de merchan eu estou ferrada mas acho que obrigada primeiro de tudo para mim é sempre muito gostoso falar de cultura então toda vez que eu sou convidada para falar sobre isso meu coração fica uma delícia por dentro então muito obrigada eu admiro muito o trabalho de vocês você sabe o quanto eu sou grata e tenho um orgulho enorme de você então obrigada pelo convite e gente acho que do meu lado é seguir o Instagram da T-S Group e o meu é Luciana Carvalho tá eventualmente conta umas coisinhas lá do meu dia a dia dou umas dicas das coisas que eu leio de algumas coisas que eu vivi das minhas experiências eventualmente pode contribuir para a vida de vocês tem o podcast que você vai contando aqui verdade agora eu sou integrante oficial do Nove Luas que é um podcast para falar sobre as entrelinhas da vida de uma maneira informal eu faço isso com mais três pessoas uma delas é a minha mãe que legal minha mãe é psicóloga clínica então uma pessoa incrível e faço mais o Júlio e o Marcos e cada um de nós somos quatro pessoas extremamente diferentes então são quatro pontos de vistas muito diferentes sobre os temas então tá sendo bem gostoso fazer isso muito legal muito legal é isso André nossa tô muito feliz aqui tô inspirado tô saindo aqui quero fazer coisas e fiquei muito inspirada Lu parabéns eu conheci a trajetória já tinha falado com você algumas vezes mas não nessa profundidade e tenho certeza que as pessoas vão amar aqui vai bombar o podcast muito obrigado obrigado a você isso e os seus redes sociais agora que você abriu também o seu insta tem que falar também no Instagram AND Florencia Andy Florence ou Andy Florencia me segue lá mas principalmente segue a Alice no Instagram Alice Saúde a Sarita também meu nome é um pouco mais difícil eu vou achar mas arroba Sarita que é meu sobrenome mas só tem uma Sarita na Alice que vai me achar vai achar mas queria agradecer bastante tamo junto super obrigada pra todo mundo que tá nos acompanhando foi um prazer enorme seu podcast vai estar disponível na íntegra no YouTube Spotify e também em outras plataformas de áudio nos Instagrams da Lu do André em meio da Alice então nos seguem aí a gente vai ficar muito feliz assim com uma conexão qualquer contribuição também que vocês tiverem mandem aí pra gente muito obrigada e até a próxima Tchau 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 Tchau